Meu nome é Wagner, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje participei de uma palestra maravilhosa, muito importante, modificou muito a minha visão e que eu aprendi que Deus é em primeiro lugar na minha vida. Eu sou o terceiro e você é lindo, você é o segundo. Então eu estou aqui é para te servir. Eu sou o terceiro. Um abraço.